e olha só minha gente chegamos aqui na casa do nosso amigo Luiz agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui da do trabalho dele né como é aqui na localidade de Paracatu né tá certo Paracatu pessoal aí nós temos uma camisa quase mesma coisa estamos quase combinando aqui aqui pessoal eu vou mostrar aqui para vocês aqui uma coisa linda olha só nosso patinho acabou de tem quanto dia de nascida hein Luiz pouco tempo né tá ali a mãe deles ali bagunçando aqui outra já outro patinho e tem essa daqui olha que coisa fofa aqui ensinando os filhos a procurar comida aqui é bem legal eles fizeram a cerca com bambu ali Luiz Felipe vamos lá aqui é a cerca de faxina vou mostrar aqui agora um trabalho que ele faz pessoal que é muito importante muito interessante aqui é uma porcica é só tem dois pouquinho só tem dois pouquinho aí depois tem que essa faxina aí para as galinhas não passar para não vir para cá para a horta mas mesmo assim elas passam é mesmo assim ainda passam mas ela não arranca não aqui as as vezes sim olha só pessoal que coisa bonita hein plantação de cebola aí essas cebolas aqui é só para mudar só para mudar só para fazer as mudas e é você vai fazer novos canteiros né inclusive eu já comecei ali é tá ali o pessoal é o trabalho dele aqui isso aqui você faz o ano inteiro é Luiz ou é só no período mesmo de chuva né mas no inverno né mas no inverno né mas eu comecei a pouco tempo porque eu trabalhar na Fortaleza Ah aí eu vim para cá aí depois que eu vim foi que eu comecei começou para cá há pouco tempo né mas tá muito bonito já o trabalho dele pessoal e a questão de água aqui como é tem muita água é falta não dá nem para aguar ali são as novas mudas de coentro né aqui já semeou coentro pessoal já nasceu tem um dia aqui Luiz nascido aí tá com uns 12 dias né olha só pessoal assim é porque leva oito dias para oito dias para nascer eu tô contando assim ao todo né ao todo né desde o dia que eu plantei desde o dia que semeou né pois tá aí uns 12 dias já tá bonitinho aqui é uma goiaba pé de goiaba tá bem carregadinho Luiz ela dá muito tá muito bonito hein e parece que vem chuva ali pessoal ó ó como tá bonito em cima da serra que maravilha Luiz isso aqui você vende aonde aqui essa cebola aqui mesmo na localidade ou lá na na feira aqui mesmo né as pessoas vêm comprar olha só pessoal e aqui é muito bonita aqui esse coentro já tem dois marcados aí ó para comprar estes dois canteiros já tá marcado né ele enfiou um tornozinho aqui ó que é exatamente para saber a a demarcação então já tá pago esse aqui é Luiz digamos assim o pago com um encomendado né encomendado aqui são os canteiro novo pessoal acreditou que a cebolinha ainda tá tá bonita já hein isso aqui é um canteiro novo né Luiz olha pessoal que legal daqui que sai a verdura aí para para muitas cozinha aqui da nossa cidade muito legal o trabalho dele né e semear aí a cebola e coentro daqui uns dias vai tá muito bonito aqui tudo cheio de canteiro e aqui não tem energia ainda como é pois é pois é já tinha feito o pedido era já fiz o pedido mas não veio ainda não as coisas já tá tudo comprado o motor só esperando mas tô aguando aqui na pressão tá aguando na pressão ainda na mangueira mesmo segurando né levando a mangueira canteiro por canteiro tá aí pessoal ó é eu não sei se foi devido a passar essa pandemia mas eles que já fez o pedido e a enel não veio ainda ligar energia aqui e aí ele precisa da energia para poder colocar o motor para funcionar e aguar os canteiros né infelizmente a enel tá deixando a desejar já tem quanto tempo foi feito em agosto nós já estamos no janeiro já né agosto do ano ano passado ele fez esse pedido e até agora ainda não veio atender eles e tá aí a dificuldade dele aqui é para aguar os canteiros que tem que levar água né como como é você disse que puxa o cacimbão é eu puxo do cacimbão para cisterna aí da cisterna eu puxo numa borracha e aguar na pressão olha só né tem que aguar na pressão porque não tem um motor para ajudar ele o motor tem né mas infelizmente não tem energia para fazer esse motor funcionar e aí a enel não veio ligar e o pedido dele e até agora já tem a fiação ali né Luiz tem a fiação tô vendo ali que tem até umas pessoas uma bombazinha já ali pronta para para girar isso aqui você coloca em cima Luiz é o que bagão né tipo de capim resto capim né vai servir de estrumo esse canteiro é feito que só você faz só com a área mesmo daqui ou adiciona mais alguma coisa não eu uso só só o esterpo de gado mesmo a mistura com o esterpo de gado é tá aqui embaixo não só que esse daqui de coentro eu tô usando folha de sabiá que também é muito bom a você misturou com a folha de sabiá né coloca a folha de sabiá em cima só joga por cima mesmo entendeu que é tipo pessoal chama unha de gato nem algumas regiões é o sabiá aqui é conhecido como unha de gato aí em outros estados pois tá aí pessoal não sabia não ele usa a folha das próprias árvores para servir como adubo natural certo ele vai passando ali os carros da feira é os carros dos amigos que vem vem de tapipoca olha o bambu ali aqui muito bambu pessoal e muita planta bambuzinho aí e aqui a cacimba tá aí onde ele onde ele espera colocar aí um motor também para puxar e precisa de água para aguar os canteiros pessoal aqui tem água não seca não né isso aqui não tem água aí o ano todo pessoal mas precisa da ainda dar essa força para colocar ele aí né liga a energia para que ele tem aí condição de cuidar dos canteiros e ampliar também aumentar essa plantação dele meus amigos vou ficando por aqui tá certo agradeço aí a cada um de vocês que acompanharam aí mais esse vídeo do canal e agradecendo aqui o nosso amigo o Luiz tá certo recebeu recebeu aqui na residência dele né uma pessoa muito humilde muito simples estamos aqui ali o amigo é o Henrique também tá certo e a gente fez uma pescaria tá pessoal a gente fez uma pescariasinha aqui aqui na numa barragem aqui próximo e esse vídeo vai tá o Felipe vai postar né o Luiz Felipe vai postar no canal dele tá bom vocês vão acompanhar essa pescaria lá eu me despeço aqui dos amigos muito obrigado aí a cada um de vocês que assistiram esse vídeo né se inscreva também no canal dele eu vou deixar o link tá o link do canal dele Luiz Felipe vai estar na descrição vocês vão ver o talento dele ele é além de cuidar da horta como vocês viram pessoal ele também é cantor tá certo ele tem um talento a voz muito bonita para cantar só falta aí mesmo só o investimento porque ele tem talento tá bom aí se vocês quiser dar uma olhadinha no canal do meu amigo vai lá dá uma passadinha deixa o joinha se inscreve tá bom valeu minha gente um abraço vamos dar um tchau nosso amigos tchau minha gente até o próximo vídeo fique com Deus aí show de bola